Vamos escolher o talento apresentadores Olha, você que gosta de TV, gosta de falar em público Quer jornalista ou não, estudante de comunicação ou não Você que é youtuber, você que gosta de falar para as câmeras Preste bem atenção nessa oportunidade de mostrar que você tem algo mais dentro de você O show de talentos vai funcionar da seguinte forma Primeiro você vai enviar um vídeo para a gente Mostra aí diretor, alguns vídeos Fala galera, meu nome é Felipe Reis, eu tenho 18 anos Sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão E quero fazer parte do show de talentos desse programa que é o Algo Mais Essa é uma oportunidade única, eu quero mostrar o meu potencial e fazer valer a pena Desafio aceito, hein? Tô chegando aí Sou a Luana, tenho 20 anos, sou do bairro Distrito Industrial e sou belgueira Gostaria muito de ter a oportunidade de estar num show de apresentadores O programa que é a cara dos telespectadores O programa tão especial que é o da Paulinha Lobão Que é o Algo Mais Oi galerinha do Algo Mais Oi Paulinha Lobão, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcleia Oliveira Eu sou jornalista, tenho 36 anos E sou a mamãe do Lucas Guilherme de 3 aninhos Eu sou paraense, vocês já puderam notar aí pelo meu sotaque, não é mesmo? Então, o meu sotaque, o meu gingado e a minha cultura É o Algo Mais que eu quero mostrar para vocês Aí no palco desse programa maravilhoso Que leva alegria para todo o povo maranhense Um beijo e a gente se vê aí, hein? Oi Paulinha Lobão, eu sou o Rodrigo Ferreira Do município de São José de Imbomar E quero apresentar o seu programa Aí, juntinho com você E aqui eu fico com a Dança Country Apresentando o seu programa, Paulinha Aê! Mandaram muito bem, seu Chidé Esse quadro vai dar o que falar Enfim, envia o seu vídeo Uma pequena apresentação sobre você Como você vê, sua idade, seus dados Para o nosso WhatsApp, que está na sua telinha 988674681 Em seguida a gente vai entrar em contato com você Bom, daí chega mais, Wellington Você vai adentrar esse espaço aqui Nesse momento você vai encontrar Com a apresentadora Paulinha Lobão Que vai passar para você Essa plaqueta E a partir daí O bicho vai pegar Chegou a hora da alegria O nosso programa Album Mais Será sob o seu comando Teremos ali os nossos jurados Que vão julgar a sua performance É, olha No palco o participante vai comentar o nosso programa Os jurados vão analisar o desempenho De cada participante E o grande vencedor Nosso show de talentos apresentadores Vai faturar um prêmio No valor de dois mil reais Uau Quer participar? Não perca tempo Me mostra que você tem algo mais dentro de você Isso aqui É algo mais do jeitinho que você adora Do jeitinho que o maranhense gosta Do jeitinho que o maranhense gosta Do jeitinho que o maranhense gosta Do jeitinho que o maranhense gosta